Bom, continuando aqui, eu fiz o seguinte, eu modifiquei o arquivo jogos.json e adicionei vários, vários jogos só para mostrar para vocês um cenário que vai acontecer, que é ter uma quantidade de jogos maior do que pode ser mostrado na nossa janela, então aqui está cortando. Como que a gente pode corrigir isso? Adicionando um jscrollpaner, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou criar um scrollpanel, então aqui pode ser no próprio construtor, eu vou criar jscrollpanel, vou colocar scrollpanel, dessa forma, certo? Dentro desse scrollpanel, eu posso, deixa eu ver aqui, tem aquela painel, deixa eu só confirmar aqui, a set layout new, então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou criar um painel que vai ficar dentro desse scrollpanel, então eu vou criar, vamos chamar de grid, apesar de não ser a grid, vamos criar ela aqui, então jpanelgrid, essa grid, que é um jpanel, vai receber, vai receber grid igual a new jpanel, aqui eu vou criar, vou definir o layout para flow layout, new flow layout, aqui eu vou definir para ordenar da esquerda o layout, e vamos colocar um distanciamento entre cada imagem, então imagina o seguinte, toda vez que eu adicionar uma imagem, ela vai ocupar, então por exemplo aqui, toda vez que eu adicionar uma imagem no nosso grid, ele vai manter uma distância de 20 automaticamente, certo? Chegou no tamanho máximo, ele vai para a linha de baixo, certo? Então a gente não vai precisar mais tratar essas posições x e y, o próprio flow layout já vai fazer isso para a gente. Vou definir uma distância entre eles, em x e y, de cada um 22. Vou fazer o seguinte, aqui em scrollpanel, eu vou criar na verdade aqui, scrollpanel, eu vou criar ele lá no final, por quê? Porque ao criar, eu vou adicionar essa grid no construtor dele, e também vou fazer o seguinte, vou definir o tamanho dele, setbounds, exposições 50, 50, 1820, 1020, e vou adicionar this.dd scrollpanel. Vou testar, vou comentar isso aqui por enquanto, para não adicionar as imagens. Pronto, está aqui o nosso scrollpanel. Agora nós vamos adicionar as imagens dentro desse scrollpanel. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ao invés de this.dd imagem, nós vamos adicionar no próprio scroll, que na verdade não é no scroll, falei errado, é no próprio grid. Então, grid.dd imagem. Vamos testar. Está aqui as nossas imagens. Só que ele não está pulando para a linha de baixo. Por quê? Porque a gente precisa definir a propriedade do preferred size, que é tipo o tamanho preferencial do nosso painel grid. Só que para a gente definir isso, a gente, quer ver, deixa eu ver aqui, grid, setpreferred size, new dimension. Vamos colocar aqui, 500, vamos colocar uma altura de 1.000. Se eu executar, ele ainda não está com a altura exata aqui, ele ainda está cortando. Só que como que a gente vai saber essa altura para ser o suficiente para colocar todos os cartões aqui? Para isso, a gente vai ter que fazer um cálculo quando a gente souber a quantidade de jogos que vai ter nele. Então, ao invés de deixar isso aqui lá no consultor, eu vou deixar isso assim que carregar os jogos. Que é o momento que eu tenho, na verdade, é exibir jogos. Que é o momento que eu tenho o tamanho do meu ArrayList já definido. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou mover isso aqui para cá. E eu vou criar uma variável que vai ser altura. E vamos fazer um cálculo aqui para tentar chegar em uma altura legal aí. Então, eu vou fazer jogos.size. Deixa eu olhar aqui. Quantos jogos cabem em uma fileira? Vamos olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou diminuir e vou colocar 6. Então, eu vou colocar jogos.size, que é a quantidade de jogos, dividido por 6 vezes. Qual que é o tamanho de cada imagem na largura? Na verdade, na altura. É 300, né? Só que como a gente está colocando 22 de espaçamento, vamos colocar a vez 322 mais 20 lá no final. Para ele não ficar exatamente... Ele não cortar exatamente no final da imagem. Para ter uma sobrinha ali no final. E aqui, ao invés de 1.000, vou colocar a altura. Pronto. Vamos testar aqui. Beleza. Então, ficou legal aqui o nosso stroke. O que que eu coloquei 6? Se eu colocasse 7, vamos ver se vai dar certo. Ó, com 6, aparentemente funcionou. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Se eu colocar 6... Deixa eu ver se ele está cortando uma fileira aqui. É, ele corta aquela fileira que tem 2. Então, por isso que eu diminuei em 1. Porque eu já tinha testado aqui com 6. Dá o cálculo certinho. Certo? E esse 20 é o espaçamento lá do final. Se eu executar, ele tem um espaçamento de 20 aqui. Fechou? Beleza. Agora, o próximo passo, vamos definir a cor do nosso grid aqui, para ele ficar com a cor do fundo. Set, background, color, decode. A gente pega 20, 20, 28. Vamos executar. Pronto. Já melhorou aí. Eu não vou mexer na cor desse scroll aqui, porque vai dar um pouco de trabalho. Mas já ficou num visual bem legal aí a nossa lista de jogos. Certo? Agora, o que nós precisamos fazer é o seguinte. Deixa eu fazer... Deixa eu testar. Eu vou diminuir aqui a quantidade de jogos. Já que eu testei, né? Vou deixar aqui somente os três aí. E vamos testar. Pronto. Tá aqui a nossa quantidade de jogos. Pronto. Pronto.